O Praça da Batatinha é um lugar que era abandonado aqui em São Paulo, era um não lugar, foi um canteiro que sobrou de uma obra. E aí a gente, nós nos juntamos, aro meia zero, vai café, aro 27, mais a comunidade da rua, revitalizamos e periodicamente a gente se ocupa com o evento. E é interessante como a gente tem dado uma cara sempre de atividades com bike, a galera de bike é um ponto de encontro. O barco da Batata já tem uma irmãzinha aí bem animada que é a Praça da Batatinha, só vindo pra falar.